Boa tarde a todos, queria cumprimentar aqui todos os vereadores, vereadoras, e dizer que nessa semana eu andei muito pela cidade, semana que passou. Fui no 1º de maio, conversei com muitos moradores, fiz algumas indicações aqui sobre a operação Tapa Buracos, conversei sobre a importância de continuar o processo de pavimentação do 1º de maio e também continuar o processo de regularização. Estive lá na EMF do Igarapés, conversando com as mães, naquela luta que eu venho travando desde o início do ano, para que a gente possa entregar os uniformes escolares para as nossas crianças. Pasmem, já estamos há oito meses desse ano e até agora as nossas crianças não receberam os uniformes escolares. E também fui ao Rio Cumprido, conversei com as mães sobre o uniforme escolar, fazendo essa cobrança, que o meu compromisso aqui é com a educação. Uma das bandeiras do meu mandato é a educação. E eu sei que o uniforme ajuda muito no processo de educação das nossas crianças e eu vou percorrer todas as escolas, fazendo essa cobrança para que as nossas crianças recebam o uniforme escolar e nos anos seguintes recebam na data adequada. Também estive no sábado, na feira, prestando contas do nosso trabalho, contas do nosso mandato. Muito bom conversar com os feirantes, com as pessoas que lá estavam, porque foi um momento de que a gente pôde conversar sobre o que a gente tem feito aqui na Câmara Municipal. E é uma receptividade muito bacana. Conversei com muita gente que estava às compras, mas também com muitas pessoas que são proprietárias de barracas ali, geram emprego para a nossa cidade, que movimentam a economia local e a feira tem que ter um tratamento digno. O poder público não faz favor na feira. O que ele faz é incentivar a feira para que a gente possa melhorar a economia local, garantir ali aos moradores da região acesso a produtos frescos, a produtos de qualidade. É isso que é a função da feira. Então, quando o poder público ajuda a feira, não quer dizer que está fazendo um favor, mas está exercendo a sua função de poder público. Poder fazer com que a feira seja uma atividade cada dia melhor. Uma atividade que ofereça tanto aos proprietários quanto aos consumidores um serviço de qualidade, que é esse serviço de oferecer ali alimentação adequada, as frutas, os legumes. Então, eu tenho percorrido as feiras para poder falar do nosso trabalho, mas, ao mesmo tempo, cobrar que o poder público possa, cada dia, melhorar a condição dos feirantes. E, melhorando a condição dos feirantes, evidentemente, de forma reflexa, vai estar melhorando a vida também dos consumidores, que poderão encontrar feirantes satisfeitos com o seu trabalho, motivados para fazer um bom trabalho e prestar esse serviço importante e relevante, que é oferecer aos moradores da nossa cidade produtos de qualidade. Eu, particularmente, gosto muito de ir à feira, gosto muito de comprar a verdura, os legumes, as frutas na feira, porque eu acho que faz parte da cultura. E, ao mesmo tempo que a gente está fazendo a compra, a gente está encontrando com muita gente conhecida, fazendo aquele bate-papo. e, nesse sábado, eu estive ali na região de Santa Maria, conversando com as pessoas sobre o nosso mandato e sobre o nosso trabalho. Eu queria aqui falar de um tema em que eu me deparei, essa semana, de uma reportagem no Diário do Jacareí, que traz em seu conteúdo o seguinte título, a prefeitura planeja alugar um prédio de hotel para instalar as suas secretarias. E a matéria fala que é o hotel Piazza, conhecido aqui na cidade. Aliás, um prédio pioneiro, um hotel pioneiro, antigo na nossa cidade. E o que a matéria diz é que a prefeitura quer fazer um contrato de aluguel pelo prazo de 60 meses. 60 meses a um custo mensal de R$ 56 mil. Totalizando esses 60 meses, nós vamos chegar ao montante de R$ 3,360 mil. Ou seja, R$ 3,360 mil que está canalizado durante esse tempo para pagar o aluguel de um prédio na cidade. Eu penso que algumas reflexões devam ser colocadas. Primeiro, não é só alugar aquele hotel, porque a gente sabe que é uma instalação antiga. Para ele abrigar serviços da prefeitura, vai ser necessário reformar aquelas salas, fazer adequações. Eu lhes pergunto, qual o valor dessa obra? Qual o valor estimado para fazer essas adequações para ir então atender os munícipes da nossa cidade? Eu também penso que o hotel não está totalmente planejado para acesso às pessoas com portadoras de deficiência. É preciso fazer adequações nesse sentido. Qual o valor? Qual o custo dessa obra? Eu também penso que, na verdade, nós precisamos, em tempos de crise, investir o dinheiro em investimentos que atendam diretamente o munícipe. Ali, o que se está planejando é uma estrutura meramente burocrática, porque o que traz a matéria aqui é que serão ofertados ali serviços aos munícipes, na área de planejamento, na área de pagamento de impostos. Ora, é uma estrutura burocrática. Em momento de crise, nós não precisamos aumentar a burocracia. Pelo contrário, em momento de crise, nós precisamos diminuir a burocracia com cargos, com aluguéis, para que esses recursos economizados sejam aplicados diretamente nas áreas fins do nosso município. Eu lhes pergunto, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade financeira, nesse momento em que a gente atravessa uma dificuldade na saúde, será que não era mais prudente o prefeito usar esses R$ 3,360 mil em aplicação e investimento na saúde? Eu penso que sim, porque, na verdade, quando a gente pega um recurso deste tamanho e aplica na saúde, indiretamente, nós vamos estar fazendo o quê? Diminuindo a fila de consultas, diminuindo a fila de cirurgias. Eu aqui propus para o prefeito, para a Prefeitura Municipal, a realização de exame de mamografia, um mutirão, para que a gente diminua a fila nesses exames. Você, mulher, sabe o quanto é importante fazer o autoexame das mamas? E quando a mulher diagnostica, por sua própria conta, um nódulo, ela precisa ser imediatamente submetida um exame de mamografia, porque é ele que vai dizer se aquele nódulo é ou não maligno. E nós bem sabemos que, no caso do câncer de mama, a cura passa de 90% quando esse tratamento é feito imediatamente após a descoberta do nódulo. Eu penso que esse dinheiro que será gasto com aluguel ao longo desses cinco anos poderia muito bem ser empregada na saúde, da cidade, porque a gente sabe que temos na saúde um grande gargalo. O nosso país sabe muito bem disso e aí eu, como vereador e, portanto, pago por vocês para fiscalizar os gastos do Poder Executivo, eu não poderia me furtar de vir aqui na tribuna e dizer essas palavras. Eu penso que esse momento, os serviços da Prefeitura já existem locais que o munícipe vai fazer o requerimento. Funciona bem o Atende Bem. Muitas pessoas elogiam o funcionamento do Atende Bem aqui na Prefeitura. Agora, nesse momento, criar mais uma estrutura burocrática para que a gente vá criar um novo gasto para o município de aluguel, eu acho totalmente desnecessário de minha parte. Eu penso que o prefeito poderia utilizar esse recurso e investimentos diretamente na área da saúde para reduzir fila de cirurgia, reduzir fila de consultas. A gente vem tendo muita dificuldade, por exemplo, de neurologista. Muitas pessoas estão há muito tempo na fila de neuro porque não conseguem acesso a esse tipo de especialidade médica. Portanto, senhor prefeito, Prefeitura Municipal, eu deixo aqui esse apontamento. Talvez seja um projeto para a gente implementar quando o município estiver bem de saúde financeira, a gente tiver resolvido a maioria dos problemas na saúde. Eu penso que esse recurso poderia ser muito melhor aplicado se fosse na área da saúde. Deixo aqui esse apelo para que a gente possa continuar melhorando a nossa cidade. E eu, como vereador, preciso aqui fazer e cumprir com a minha atribuição de que é olhar para os gastos do Poder Executivo e poder apontar inconsistências, apontar talvez algum engano nesses investimentos. Eu espero que isso não venha a se consumar no nosso município. Eu penso que nós poderíamos rever essa questão e tentar aplicar esse recurso de maneira mais adequada. Porque o prefeito, a Prefeitura Municipal, nós vereadores, nós precisamos olhar para a cidade. É claro que nós queríamos fazer um monte de outras coisas, mas a gente precisa se primar, precisa ter como fundamento as prioridades. E a prioridade, nesse momento, em minha opinião, é a saúde. Eu agradeço muito pelos bairros que eu caminhei essa semana, uma receptividade muito bacana. A gente toma café, a gente conversa sobre a cidade, tem sido uma experiência bastante agradável. E essa semana nós estamos percorrendo a cidade novamente, vamos visitar mais alguns outros bairros, porque esse contato direto da população com a gente só fortalece o nosso trabalho e nos dá o rumo que deva seguir o nosso mandato aqui na Câmara. Muito obrigado e boa tarde a todos vocês.